Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo para mais uma videoaula de matemática. E o assunto da vez é polígonos regulares. Bom, o que nós vamos fazer aqui é construir alguns polígonos regulares. Então, nós vamos fazer a construção de polígonos regulares utilizando o software, que é o software GeoGebra. O GeoGebra é um software livre, vou colocar o link aqui para você. Você pode entrar nesse link e fazer o download, é totalmente grátis. Bom, a nossa ideia aqui é a seguinte. A partir de uma certa medida para o lado, por exemplo, 5 centímetros, então, a partir dessa medida que foi dada, de 5 centímetros, eu quero construir um triângulo equilátero, um quadrado e um hexágono regular, todos eles com 5 centímetros de lado. Então, nós vamos abrir o GeoGebra e começar essa construção. Vamos lá. A versão que eu estou usando aqui do GeoGebra é o GeoGebra Classic versão 6. Se não me engano, é de 2017, novembro de 2017. Aqui nós temos as principais ferramentas do GeoGebra. Aqui nós vamos ter uma janelinha onde vão aparecer as construções que a gente for realizando. pontos, segmentos de reta, ângulos, enfim, tudo que a gente construir vai aparecer do lado de cá. Aqui vai ficar o nosso desenho e aqui eu tenho um espaço para fazer um comando de entrada, que eu posso colocar entradas diretas aqui para fazer o desenho. Vou voltar aqui a tela um pouquinho, só para a gente colocar um passo a passo aqui, uma sequência, isso aqui se chama algoritmo, é uma sequência de passos que você vai dar para fazer a construção. Então, eu vou deixar essa colinha aqui para a gente ir dando uma olhada nela, para a gente ver o que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Voltando para o GeoGebra, a primeira coisa é marcar um ponto, o ponto A, o vértice do negócio. Então, eu vou escolher aqui a ferramenta ponto, vou vir aqui e vou escolher onde eu quero colocar o ponto A, vou colocar o ponto A por aqui. Então, aqui está o ponto A. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar um segmento de 5 unidades. Então, como eu quero que o meu polígono tenha 5 unidades, 5 centímetros no caso, por exemplo, eu vou vir aqui e vou procurar a ferramenta segmento com comprimento fixo, vou clicar aqui no ponto A e vou informar para o GeoGebra que eu quero 5 de comprimento. Então, ele já criou aqui. O segmento ficou apagadinho, está vendo que a cor dele aqui é uma cor escura? Então, no fundo, o preto não está destacando. Então, eu vou mudar essa cor aqui para uma cor mais destacada. Além disso, também vou vir aqui e vou mudar aqui. Em vez de aparecer o nome, eu quero que apareça o valor. Então, aqui vai ficar aparecendo 5. Esse segmento aqui do A até o B, ele tem 5 de comprimento. Tudo bem? Bom, o próximo passo que a gente vai fazer é o seguinte, nós vamos construir uma circunferência de raio 5. Raio 5, justamente porque o lado aqui mede 5. E centrado em A. Então, eu vou vir aqui e vou pegar... Tem várias maneiras de fazer isso. Vou pegar aqui a ferramenta compasso. A ferramenta compasso funciona assim. Eu vou dizer para ele primeiro qual é o raio que eu quero. Então, o raio que eu quero tem que ter do A até o B. Tem que ter 5 de distância. Esse é o raio. Agora, eu vou colocar o centro onde? Eu quero o centro em A. Então, ele desenhou essa circunferência. Ela também aqui está apagadinha. Vamos trocar a cor dela. Vou colocar uma cor mais clara. Vou colocar, por exemplo, essa daqui para dar um destaque. É um pouco mais amareladinha. Eu vou trocar o estilo dela também, colocar os pontos mais tracejadinhos para não ficar chamando tanto a nossa atenção assim. Então, aqui está a circunferência. Já vamos tirar esse rótulo dela. Eu não quero que apareça o rótulo. Então, vai ficar aqui essa circunferência. Ela tem centro A e tem raio 5. Agora, o próximo passo é construir uma circunferência de raio 5, só que centrada em B. Então, vamos fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui o compasso. Vou colocar aqui de A até B para dizer que o raio é 5. E vou colocar o centro aqui no B. Então, ela também traçou a circunferência. Vou mudar a cor dela aqui agora. Vamos vir aqui e escolher outra cor. Vamos colocar uma cor mais clara. Vou colocar um pouquinho mais esverdeado. Vou colocar o estilo dela também de bolinhas aqui para deixar desse jeito. Então, aqui está a outra circunferência. Já vamos tirar o rótulo dela também para não ficar exibindo o nome. Então, aqui nós temos as duas circunferências. E o próximo passo é o seguinte, identificar o ponto C, que é a intersecção dessas duas circunferências. Então, aqui ou aqui, eu tenho a intersecção dessas duas circunferências. Então, aqui eu tenho um ponto, aqui eu tenho outro ponto, que é o encontro dessas duas circunferências. Esse ponto é importante para a gente. Então, a gente vai identificar ele. Vou pegar ponto e vou colocar ele aqui no meio das duas. Então, aqui está o ponto C. Esse ponto C também ficou um pouquinho difícil de enxergar. Vamos colocar uma cor mais destacante. Vou colocar aqui um azul mais clarinho. e ele vai dar um destaque. Então, está ali o ponto C. Esse seria o meu terceiro vértice do triângulo. Beleza? Então, o que tem de legal? O legal é que, como o C está nessa circunferência aqui, que está centrada em B, ele tem 5 de distância do B. Como o C também está nessa circunferência aqui, que está centrada em A, ele também tem 5 de distância do A. Logo, quando eu fizer aqui o segmento A, C e o segmento B, C, esses dois segmentos que estão escurinhos aqui, vamos mudar a cor deles aqui. Escolher esses dois caras aqui para a gente fazer. Então, vamos trocar a cor desses caras. Vou colocá-los clarinhos aqui, de um rosinha mais claro. Vamos trocar também aqui. Em vez de aparecer nome, vamos colocar valor. E aí, a gente vai ter o triângulo equilátero. É um triângulo ABC, os lados A, B e C. E os lados todos valendo 5 de comprimento. Tudo bem? Então, essa é a construção do triângulo. Você pode até tirar o círculo aqui agora e ficar só com o triângulo construído. Então, a gente construiu um triângulo regular, um triângulo equilátero com 5 de comprimento. Agora, nós vamos passar para a construção do quadrado. Então, bora lá fazer o quadrado agora. Vamos voltar aqui na tela, então, e vamos tirar agora esse algoritmo aqui do triângulo e vamos colocar o algoritmo do quadrado. Então, vamos colocar o passo a passo para construir o quadrado. Voltando ao GeoGebra, nós vamos seguir agora aqui as instruções. Então, aqui eu vou dizer o seguinte. Vou jogar o GeoGebra um pouquinho para cá. Primeira coisa, nós vamos marcar um ponto A. Então, vamos lá. Vamos escolher o ponto. E vamos marcar ele. Então, vou colocar ele por aqui, o ponto A. E depois nós vamos traçar um segmento de 5 unidades. Então, vou procurar segmento com comprimento fixo. Vou clicar no ponto A e vou informar que eu quero 5 de tamanho. De novo, o comprimento ficou escuro. A cor eu vou trocar por uma cor mais clara e já vou colocar o valor dele, ao invés de colocar o nome para ficar aparecendo. Então, aqui o segmento AB de 5 de comprimento. Primeiro, próximo passo, traçar a perpendicular ao lado que passa por A. Então, perpendicular ao lado AB e que passa por A. Então, vou procurar aqui, retas perpendiculares e reta perpendicular. Então, vou colocar aqui, ela é perpendicular a AB e tem que passar em cima do A. Então, ela já foi criada aqui. Entretanto, ela está com uma cor não muito de destaque. Eu vou colocar uma cor bem clarinha para ela aqui. Vamos colocar essa amarelinha aqui. Já vamos colocar um tracejadinho aqui para ela ficar bem fraquinha. Para não ficar destacando muito também. Então, está aí a nossa perpendicular aqui, que passa em A e ela é perpendicular ao AB. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o rótulo dela também para não ficar aparecendo essa letra G. Bom, o próximo passo diz para a gente traçar a circunferência de raio 5 e centro A. Então, eu vou pegar o compasso. Vou dizer que o raio vai ser de A até B, 5. E vou dizer que o centro é em A. Então, aqui eu tenho a circunferência. Deixe-me dar uma mudada na cor dela também. Vou trocar uma cor mais clara. Vou colocar uma cor clarinha aqui para ela. Vamos mudar o estilo dela também. Vou colocar aqui o estilo dela tracejadinho. Então, está aí a nossa circunferência. Ela tem centro A e raio 5. Tudo bem? E agora, nós vamos marcar o ponto C, que é de intersecção da perpendicular com a circunferência. Então, aqui o ponto C, está aqui a intersecção da perpendicular com a circunferência. Esse ponto C aqui, que também está um pouquinho escuro, eu vou melhorar um pouquinho a cor dele para ele ficar mais destacado. Vou colocar uma cor bem clara aqui. Está aqui a cor mais adequada para o C. Então, aqui eu já tenho um outro lado aqui, que eu posso fazer um segmento. Vamos fazer um segmento aqui de A até C. Então, esse segmento que eu acabei de criar, ele está meio escuro aqui. Eu já vou colocar ele de uma cor mais clara, essa cor aqui que eu escolhi na outra. E vou colocar ele para aparecer valor ao invés de nome. Então, está aí. Então, já tenho dois lados do nosso quadrado. Agora, continuando, nós vamos traçar duas circunferências de raio 5 e centros em B e C. Então, vamos traçar duas circunferências, as duas de raio 5 e centros em B e C. Então, vamos lá. Vou pegar o compasso. Bom, o raio é 5, então o raio vai ser de A até B, só que o centro vai ser em C. Então, está aí a nossa circunferência. Ela também está fraquinha. Vamos colocar uma cor aqui mais agradável para ela. Vou colocar essa daqui. E vamos colocar ela também um pouquinho mais discreta. Então, está aí a nossa circunferência. e ela está raio 5, passando, é centrada no ponto C. O próximo, a gente vai fazer a mesma coisa, agora só que centrada no ponto B. Está aqui, ponto B. Então, vamos lá. Vamos fazer compasso. O raio é 5, então é do A até o B o raio. E eu quero o centro no B. Pronto. Já criei essa próxima circunferência. Basta eu destacar a cor dela aqui agora. Vamos destacar. Vou pegar uma cor bem clara também. Vou pegar essa daqui, mais amareladinha. Vamos colocar aqui o estilo dela mais discreto possível. Então, eu vou fazer assim. Pronto. Beleza. Então, agora eu tenho essa circunferência aqui que passa, é centrada no ponto B e tem raio 5. E aí, nós vamos marcar o ponto D, que é a intersecção das circunferências. Então, essas duas circunferências aqui, essa circunferência aqui que está centrada no A, e essa circunferência aqui que está centrada no ponto C e essa circunferência aqui que está centrada no ponto B, eu vou marcar a intersecção entre elas, que é o ponto D, que está aqui. Esse vai ser o meu ponto D. Vamos melhorar o ponto D, vamos dar uma destacada nele. Vou colocar uma cor mais viva, mais chamativa. Vou colocar essa cor aqui. Então, aqui está o ponto D. Então, repara que o ponto D está à mesma distância do B, que são 5 de comprimento, e está à mesma distância do C, que é 5 de comprimento. Então, basta agora eu criar os segmentos aqui e já terminamos o problema. O C vai ligar no D e o D vai ligar no B. Tudo bem? Agora, vamos dar uma destacada nesses dois segmentos por fim que eu criei, esse e esse. Vou colocar uma cor mais de destaque para eles, mais clara. e já vamos colocar para aparecer o valor ao invés do nome. E aí, está aí o nosso quadrado ABCD de lado 5. Vou tirar as circunferências aqui agora para você enxergar só ele. Então, está aí o quadrado ABCD de lado 5. Esse aí foi o passo a passo que a gente seguiu para construir esse quadrado no geogêmero. Ficou faltando, então, agora o triângulo, ou melhor, o hexágono regular. A gente já fez o triângulo equilátero, já fez o quadrado, vamos fazer agora o hexágono regular. Bora lá!